Oi, oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, peraí, peraí, que tem uma pessoinha querendo mostrar a mãozinha também. Ah, tá, entendi. Então mostra, então, vai. Mas tem que mostrar direito isso, assim, ó. É, muito bem. Olha o sapo. Pronto. Eu mostrei aqui quando eu fiz as unhas dele, gente. Cortei as unhas e coloquei uns adesivos. Ele adora, então ele queria mostrar pra todo mundo. Ele mostra o planeta, o cachorro, inclusive tinha o cachorrinho, gente. Ah, o cachorro. A minha aqui, ó. A minha. Cadê o planeta? No dedinho. Olha a minha. Bom, bora lá comigo, que no vídeo de hoje eu vou testar a acetona cruzeiro com vocês. Porque eu usei a primeira vez e eu fiquei tão chocada que eu tive que trazer um vídeo. Por quê? Porque ela é uma acetona, gente. Não é um removedor sem acetona. E eu vou trazer as minhas considerações aqui com vocês, tá? Como vocês viram, essa esnotação é de um bom tempo já aqui. Eu já tinha gravado esse vídeo fazia um tempo, mas só agora eu tô trazendo ele. Eu tava com glitter. Por baixo era um esmalte branquinho bem clarinho. Mas ali aquela ponta era glitter. Glitter mesmo. E pra variar, eu faço as minhas capinhas de algodão com todos os removedores. Eu faço essas capinhas e eu uso essas dedeiras que são muito práticas. Elas agilizam muito na hora de remover o esmalte, sabe? Agilizam muito o processo. Eu deixei agindo em torno de um minuto. Olha a facilidade com que saiu. Eu até soltei o algodão que eu não acreditei. Eu falei, cara, não precisava nem ter deixado um minuto desse jeito. 20 segundos acho que teria sido suficiente. Gente, olha isso. Saiu. Eu tirava o algodão sem esforço nenhum. E o glitter. Glitter, minha gente. O glitter saía. Vocês têm noção? Não. Esse negócio saiu extremamente rápido. Sem precisar de esfrega e esfrega. Sem precisar de dificuldade nenhuma. Eu quase não tive sujeirinha pra limpar depois com palito e algodão. E sobre o ressecamento, que é o principal ponto aqui. O que me surpreendeu ainda mais não foi só essa questão de remover muito rápido e muito fácil o esmalte. Mas a questão do ressecamento. Eu achei que foi um ressecamento ok. Tendo em vista que, vocês viram aí no começo as minhas unhas, eu não tinha hidratado nesse dia nem no dia anterior. Tava uma semana ou mais já com esse esmalte nas unhas. E mexendo com produto de limpeza, lavando louça, fazendo as nossas coisas diárias. Realmente chega uma hora que a nossa cutícula fica ressecada. Vocês sabem disso. E eu só removi o esmalte e o ressecamento não foi nada extraordinário. Então eu vou terminar de limpar e não vou amolecer a cutícula. Nesse dia eu não tava com muito tempo pra amolecer a cutícula nem nada. Então eu só limpei muito bem os cantinhos, as unhas do esmalte. Que eu sempre gosto de tirar muito bem pra não ficar sujeirinha. Porque senão deixa a unha, aquele pedaço de unha amarelado depois, sabe? E gente, olha isso. Minha cutícula tá com ressecamento que outro removedor sem acetona deixaria. Vocês acreditam nisso? E durante o uso, eu tô usando, gente, desde o Halloween essa unha. Desde outubro, a gente tá em fevereiro. Essa unha não, gente, essa acetona. Tô usando há muito tempo e eu acabei com vidro de 500ml. E eu gostei demais. Ela remove extremamente rápido o esmalte. Não precisa ficar deixando agir muito tempo. E não resseca tanto a unha, gente. O que foi o que mais me surpreendeu. Logo depois, pra não ficar aquele negócio seco, ressecado, eu passei um hidratante. Passei esse hidratante da Impala, que tem ácido hialurônico, extrato de bambu. Aquela Impala Revitaneo. Esse é o passo 2, que é pra usar durante o dia. Ele é muito bom de hidratação. Depois de uma hora, é esse aí, é o jeito que ficou a minha unha e cutícula. Isso que eu já tinha lavado a mão também. Então, achei sensacional. Sério. Trouxe esse vídeo, então, pra comentar com vocês, que o uso da acetona, dependendo da acetona, ela não vai danificar extremamente a nossa unha. Com a acetona cruzeira, me surpreendi muito. E esse vídeo não é patrocinado, tá? Não é. Eu tô realmente gravando, porque eu fiquei tão surpresa. E eu queria mostrar isso pra vocês, que não é toda acetona que vai realmente danificar a nossa unha e cutícula. É óbvio que fazer a troca pra um removedor sem acetona é muito boa. quando a gente tá no início de cuidados com as unhas, no início de parar de tirar a cutícula. Porém, tem removedor sem acetona, que eu já testei. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo desse testando um outro, que acabou, detonou com a minha unha. Tem removedor sem acetona que é muito pior, que resseca muito mais. Tem outras acetonas que eu já testei e odiei? Sim, tem. Tem várias outras aí que eu já testei e não gostei nem um pouco. Além do cheiro fortíssimo, o negócio meio que até ardia, mas ressecava, sabe, demais. A pele ficava esbranquiçada, a unha toda branca. Mas essa acetona cruzeiro, não. E como que a gente vai descobrir quais outras prestam, quais não prestam? Infelizmente, testando. E pra isso eu tô aqui, né, com vocês. Pra trazer muitos testes, pra mostrar as resenhas, swatches. Então, olha, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pro YouTube reconhecer que você gosta do meu vídeo, e entregar ele pra você e pra mais outras pessoas. Não esqueça de hidratar suas unhas e cutículas diariamente, de uma a três vezes por dia, tá? Porque isso vai fazer total diferença na sua unha e na cutícula. Muitas vezes, esse ressecamento que um removedor ou acetona pode causar, que é leve desse jeito, como foi com a acetona cruzeiro, uma hidratação suave, como foi com esse hidratante da Impala, é capaz de retirar esse ressecamento, tá? Então, não se preocupem. É só hidratar diariamente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, se inscreve no canal, se for a sua primeira vez por aqui. Ativa o sininho de notificações pra não perder os vídeos novos. Vem me seguir no Instagram e TikTok, que eu tô lá todos os dias. Se você já usou alguma outra acetona ou removedor que você não gostou, comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês. Se você já usou essa acetona cruzeiro, também quero saber. E se você já usou outra acetona ou removedor que você gosta muito, comenta aí, que eu também quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!